Esta foi a 29ª edição do Encontro com Jesus. Foram quatro dias com missas diárias, momentos de oração e também de animação entre os fiéis. Já há uma tradição na Igreja Católica de realizar eventos no período de Carnaval, em que muitos estão aproveitando festas e bailes, outros estão rezando. A primeira pregação foi falada justamente da família, mas todo o encontro foi direcionado à misericórdia, porque esse ano nós estamos vivendo um ano da misericórdia, como o Papa nos colocou. Então todas as pregações tiveram temas específicos, mas todos eles voltados para a misericórdia. O Padre Henrique Neveston celebrou a missa. Estava feliz em fazer parte do encerramento de um evento tão importante para toda a região, já que traz pessoas de outras cidades, como Guaxupé, Botelhos, Bandeira do Sul e Cabo Verde. Esse encontro é um dos encontros mais importantes que nós temos na Diocese de Guaxupé e a importância dele é reunir tantas pessoas, tantos padres e favorecer a oração, a fé e a riqueza que a nossa igreja tem na oração dessas pessoas. Quase 3 mil pessoas acompanharam a missa de encerramento do tradicional Encontro com Jesus em Poços. Segundo a organização, este ano o público foi maior que em anos anteriores. Em tempos onde se diz que as coisas estão cada vez mais complicadas, sem um rumo ou um caminho ético, ter mais fiéis para uma igreja é bom. Existe uma saída que Jesus Cristo está em todos os lugares, está em todas as partes. Aqui pregamos que aquele que faz a experiência de Jesus, ele também, ele tem a consciência de que, sabe, os problemas diminuem, a violência diminui. O público, como sempre, estava adorando a missa. Quase todos que conversaram com a gente diziam que já tinham participado de outras edições e de que aprendem muito nesses 4 dias de evento. A gente tem que se apegar mais a Deus, ter mais fé em Deus e acreditar em Deus. Porque se a gente não acredita em Deus, está tudo perdido. A gente aprende muita coisa e serve de edição para a gente aprender a viver melhor. Muito bom, eu gosto, eu gosto muito da renovação. As pessoas contratam Jesus, aprender, é bom demais, é gratificante a gente estar aqui.